eu e aí e aí eu tenho e aí já vi 120 ela tá bugada ela tá pesada pronto estamos prontos nossa que ela tá pesada e jogou pra cá seja que Deus quiser generate with tribute oi que legal caraca faz um escudo moleque é que nem a parede que nem a parede do destino é igualzinha velho e agora a gente que faz o que espera você ter ela transportar e olha fechando lá em cima cara que loucura ó fechou Uau eita nós o que aconteceu estamos sendo muito preto cara fomos teleportados e eu tô de a pé cara é eu tô de a pé eu sou o niggas o niggas veio com o treco eu sou o meu niggas de tartaruga eu sou o niggas velho ai meu deus me errou, me errou vamos nessa e pra mim é pra cá tá com o negócio tá com o negócio nossa nossa o começa galera van de mim vai ficar focando minis tá focando na tataruga por que é 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 Olha só caindo com a capa do céu Bala galera, bala Bala nele Eu tô morrendo Sai da tartaruga Deixa a tartaruga tankando Olha aí, tá saindo Agora tá vindo o Ziet Sei lá, ah não, não é yet Esses bichos de hoje estão caindo Ainda bem que eu trouxe 500 balas Ele falou que ficou cabra caro Vai ser na barra Alguém atira nesse negócio pela boca Vai esses bichos de gente arranjada O sol tá vendo assim na barra todo Matou Matou Mata o giganto Ele tá focado em quem agora? Acho que ele vai focar em mim, cara Socorro Ai meu Deus Corre, malandro Corre, malandro Ele vai atirar no... Vai que eu tô de sniper daqui Acabou a minha arma Caraca, moleque Caraca, moleque Só pra ele né Vai lá que eu tô aqui de longe só de sniper e de assalto Ah, eu tô frio Quebrou a minha arma Ah, eu tô frio Pronto Quebrou a minha arma Quebrou a minha arma Já foi Agora é do assalto Caraca, eu vou morrer, cara Socorro, mano Quebrou a minha arma Ai eu tô no meio da confusão Não consigo sair Engraçado que ele não foca a tartaruga, tá? Quem tá em cima da tartaruga Então tem que ficar alternando pra não morrer Ah, morri... Que droga, mano Você era a única que não devia morrer Eu fiquei sem nada Vixe, acabou minhas balas Acabou tudo Que tens Nem sangrando, né, tá, velho É, precisamos fazer de novo Tem muita bazuca em munição aí? Bazuca em munição aí? Mas e a nuca, ela vai ficar? Mas e a nuca, ela vai ficar? Eu nem sei se eu vou conseguir ir O rabo do meu rec tava pra fora Vem todo mundo Ai, não foi? O que foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi, 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 foi Eu não tô vendo nada Tá tudo travado Eu achei Eu vou de ferro Eu tô na relíquia ainda Eu caí lá embaixo de tigre Eu tô nem faltando Nossa, fodeu Tô no obelisco Eu vou faltar um erro pra mim, velho Carai Eu caí lá embaixo de tigre, velho Eu não fui Quem tá de reds comigo? Eu Então vambora Depois disso tudo eu fiquei de fora, velho Eu também Eu também, pô Eu já morri, pô Eu morri com mais cinco bazuca no inventário Caraca Pô, não dá pra dar a kill nele Corri Você vê mais um tigre embora comigo? Eu sou um assassino Que posso? é morrer morreu e eu peguei beleza enorme morre morre tem que morrer ae caca mano que massa cara eu tava entrando pra faltar um erro voltou todo mundo agora como assim a pelo menos vou ver aqui tão vivo debaixo do gigante atira o gigante a anta foi pelo menos a anta tá aqui a anta foi pra lá ela foi pra lá mas não precisou nem usar caraca gente que massa a melhor melhor forma de matar o bicho olha aí peguei aqui o vega ptecus tropic troféu né e o gorila flag não gastei uma munição nem perdi meu bicho e agora eu queria saber como sair daqui acho que ele é em cima lá eu chamei eu e essa anta aqui as duas ficaram aqui o miga as duas anta ficou a anta não caiu do tigre né o botão tá falando do tigre o terceiro ele me zoa agora ele me zoa agora rapazinho belezura o vídeo mais rápido mais fácil mais na segunda vez né na segunda vez é porque a primeira deu feio eu fico aqui fora eu também a primeira vez deu feio geral cara oi gemida eu me zoa agora oi oi ta vanta falando no grupo eu quero ir eu quero ir tadinho ai bem na hora que ele vai o jogo de linda fatal ai amo amo não mas tipo assim tem que ser amiga né gente me conforme e eu que me matei cara eu fulei embaixo Vamos lá. Vamos lá.